Música Bom, eu sou o Bruno, tá gente? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eco, tá? É algo que a gente faz bastante lá na Santa Casa e deixaram pra eu poder discutir um pouquinho com vocês. Então, primeiro pra gente começar a pensar é por que a gente faz ecografia, tá? Por que nos últimos anos a gente tem usado tanto essa ferramenta dentro da UTI, por que a gente tem usado como monitorização, né? Toda hora vocês discursam, tem um monte de curso. Então tem, né, alguns motivos aí. É um método que a gente consegue fazer diagnóstico, né? Toda vez que a gente tem um paciente e muitas vezes a gente tem dúvida a gente pode fazer o eco, ele pode auxiliar a gente aí de diversas formas, tá? E a partir do diagnóstico a gente consegue também fazer uma monitorização que seja hemodinâmica, que seja ventilatória, né? Se o paciente ainda continua fluido responsivo, não continua então ele consegue dar algumas respostas pra gente. E a partir disso a gente consegue também fazer a intervenção terapêutica. A partir de que a gente tem um diagnóstico, a gente tá monitorando a gente consegue intervir e ajudar esse paciente de alguma forma. E com isso a gente consegue ver a evolução. Se a gente consegue traçar todas as etapas a gente vai fazer de uma forma sistemática o ecografia beira-leito e vai conseguir ver a evolução do paciente e se o que a gente tá fazendo de intervenção tá sendo correto ou não. E quando a gente pensa então no POCUS na ultrografia beira-leito a gente tem três pilares, tá? Ele tem que ser sucinto, né? A gente precisa de resposta rápida direcionado. Não adianta eu ir lá, querer fazer um eco lá da perna do paciente, dizendo que o problema tá ali no coração. Então direciona, né? Pra onde que a gente quer o achado. E os achados tem que ser específicos, tá bom? É resposta. Eu quero responder alguma coisa então eu vou ali no local e vou fazer o ultrassom, tá? Então a gente tem aí várias utilidades. Então a gente consegue fazer a pulmonar a gente consegue fazer cardíaco, sistema nervoso central abdômen, alguns protocolos de emergência que vão auxiliar muito a gente tá? E procedimentos guiados. Então só pra gente se familiarizar um pouquinho pra gente poder fazer o eco, a gente tem que conhecer nosso equipamento tá? Então a gente tem três tipos de transdutores. Então a gente tem o linear, que a gente vai procurar então estruturas vasculares, nervo óptico, pulmão tem o convexo, que geralmente são pra algo mais profundo então abdômen e também pode ser pulmonar. E tem o setorial, que é cardíaco, doplo transcraniano e é um coringa, tá? A partir dessa sonda a gente consegue praticamente fazer todos os exames, tá? Se você não tem as sondas, dê preferência pelo setorial, tá? Tive que escolher um só. Então a gente vai começar sobre a avaliação pulmonar, tá? Primeiro a gente tem que pensar um pouco na anatomia. Toda vez que a gente vai fazer um eco, é essa imagem que a gente observa do pulmão, né? Preto e cinza, né? Parece que não tem nada, mas tem um monte de coisa aí pra gente ver. Então, inicialmente, a gente vai ver que tem um tecido subcutâneo. Se vocês forem observar, tem uma linha aqui, tá? Essa linha meio branquinha, que quando tiver com a imagem, vão ver que ela tem um deslizamento, que nada mais é do que a nossa pleura, tá? A partir da pleura, a gente vai ter o que tem embaixo da pleura, é o parênquema pulmonar, tá? E essa sombra que a gente consegue ver, que tem dos dois lados, isso é arco-costal. Então, toda vez que a gente vai ver uma imagem pulmonar, a gente tem que focar entre dois arco-costais pra gente poder ver a pleura e depois ver o parênquema pulmonar. E o que a gente vai observar, tá? Não são muitas coisas que a gente observa. São várias, mas de uma forma muito básica, tá? A gente tem linha A, B, a gente pode avaliar pneumotórios e derrame pleural. Tem consolidação, tem outras coisas, mas pensando de uma forma básica, tá? Então, as linhas A são reverberações da linha pleural. São horizontais, paralelas, equidistantes, tá? E observados em indivíduos saudáveis, como nós. Se a gente fizer um eco nosso aqui, a gente só vai ter linha A. Linhas B são verticais, perpendiculares, aspectos de caos de cometa, bem definidas, move-se junto com a linha pleural. E a presença de linhas B está interligada com a quantidade de água pulmonar extravascular. Ou seja, se tem água no extravascular, vai ter linha B. Pneumotóricos, tem ausência de deslizamento pleural, você vai ter um monte de linha A, e quando você coloca um modo que depois a gente vai falar, a gente vai ver que tem o sinal da atmosfera. E derrame pleural, a gente vai ver líquido, tá? Transudato de aspecto anecoico, exudato de anecoico ou hiperocóico. Então, começando por linha A. Então, a gente viu que era tecido subcutâneo, aqui a gente vai ter, então, a linha pleural, reverberação dela, vai ter várias linhas A. Isso é normal, equidistantes, horizontais, todas bonitinhas do jeito que a gente tem que ver. Quando a gente tem, então, linha B, aí é diferente, tá? Se vocês forem ver, vocês estão vendo que isso desliza? A pleura do paciente está deslizando. A gente tem várias linhas brancas que estão aqui, andando no meio da tela. Isso é líquido intersticial, tá? Pode ser um processo inflamatório, pode ser um edema agudo de pulmão, o que a gente sabe é que é líquido, tá? Então, a gente consegue ver bem direito esses foguetes luminosos ali, em faixas verticais, mostrando para a gente que algo está, algo patológico. A gente também tem a questão do pneumotórax. Se a gente for ver, a pleura está parada do paciente, quando a gente coloca o modo M, que é o movimento, a gente vê que esse aqui é o código barra atmosfera. Então, não tem deslizamento pleural, o paciente está com o pulmão parado, isso é sinal de pneumotórax. E quando a gente pode ver também derrame pleural. Então, a gente vê fígado, diafragma, e aqui é a imagem, né? A necóica, que isso é um derrame pleural. E a partir do... Quando a gente faz um tração pulmonar, a gente tem alguns scores que ajudam muito a gente, tá? Um é o protocolo BLUE, que ele serve para a gente diferenciar o tipo de ciência respiratória aguda. Então, a gente vai ver a partir de alguns perfis de linhas B, linha A, linha C, deslizamento pleural, a gente vai usar o fluxograma e a gente vai fazer alguns diagnósticos na emergência, que pode ser pneumotórax, pneumonia, asma. Então, tem várias coisas que a gente pode ir de acordo com o que a gente está vendo. Isso depois a gente vai estudar, a gente vai ter bastante tempo para discutir. É só para a gente dar uma pincelada. Outro também score bem legal, que é o Lung Ultrasonographic Score, que é o Luz. Ele vai ver as características da linha B. E a partir das características da linha B e os campos que a gente vai usar, que são seis, a gente vai conseguir chegar em alguns valores. E qual que é a utilidade disso? Quando a gente quer fazer desmame de ventilação. O que a gente quer saber aqui, se o pulmão do paciente está aerado ou não. Quanto mais linha B, mais líquido. Se tem mais líquido, tem menos ar. Então, consequentemente, isso vai ajudar a gente num processo de desmame de ventilação. Se o paciente tem um score menor que 13, tem maior probabilidade de sucesso. Mais aerado o pulmão. Maior que 17, menor a probabilidade. Então, isso é algo que a gente vai fazer bastante a beira-leito para a gente poder chegar a uma conclusão e ofertar o melhor tratamento para o paciente. Então, a gente vai um pouquinho para a avaliação cardíaca. A avaliação cardíaca, então, vem sendo anatomia. Essas são todas as janelas que a gente usa. A gente vai falar uma por vez. Então, a gente tem, na verdade, cinco pontos que a gente usa e cada ponto vai mostrar para a gente algo que a gente quer observar ali em cada janela. Então, a primeira é a janela subcostal, sub-stifoide, com a avaliação da veia-cava inferior. Então, a gente vai colocar sub-stifoide. O nome já está implícito. E a gente vai conseguir ver essa imagem. Veia-cava, atrio-direito e veia-hepática. Quando a gente coloca isso na janela, é muito fácil o pessoal confundir com a horta. Um jogo de mão que a gente coloca, o pessoal está medindo a horta e, na verdade, não é a cava. A gente tem que ver a veia-hepática entrando nela e desembocando no atrio-direito. Porque quando a gente coloca a imagem, que eu vou mostrar o vídeo, a gente vai conseguir ver bem direitinho. Então, aqui, basicamente é isso. Veia-cava, aqui está desembocando no atrio-direito, aqui não dá para ver muito a hepática, mas é a cava. E isso vai ter o objetivo de a gente ver a variabilidade. O que eu quero saber aqui é fluido-responsividade. Cabe mais volume, não cabe mais volume. Outra janela também é a janela subcostal de quatro câmaras. É a mesma incidência, a gente só muda a orientação do transdutor. E quando a gente muda a orientação do transdutor, a gente consegue ver essa imagem aqui. Então, a gente vai ver atrio-direito, atrio-esquerdo, ventrículo-direito, ventrículo-esquerdo. E a gente vai poder ver também o septo interventricular. O objetivo dessa janela, geralmente, é que a gente usa até no FAST, que é para a gente ver se o paciente tem um derrame pericárdico ou não. A gente até mandou no grupo da Santa Casa uma imagem, agora é pouco, de um paciente que estava nemodinâmica. Não é essa janela, mas era com esse intuito. E essa é a imagem que a gente vai ter que observar, que a gente quer ver. Então, a gente tem aqui o ventrículo-esquerdo, o ventrículo-direito. E se vocês verem aqui, a gente tem uma lâmina no saco pericárdico do paciente. Isso é um derrame pericárdico. Outra janela, então, é a janela parastrenal eixo longo do ventrículo-esquerdo. Então, quando a gente pega o eixo longo, a gente vai cortar o coração nessa incidência e a gente vai conseguir ver ventrículo-esquerdo, via de saída do ventrículo-esquerdo, a órtica, septo, ventrículo-direito e átrio-esquerdo. E o nosso objetivo aqui vai ser avaliar o diâmetro da raiz da aorta, que a partir disso a gente consegue calcular o débito cardíaco do paciente, de uma forma não invasiva, relação VE e VD para saber sobre a carga de ventrículo-direito e a função sistólica do VE. E quando a gente vai olhar a imagem, para a gente poder ver, essa é a imagem que a gente tem que observar. Átrio-esquerdo, ventrículo-esquerdo, via de saída, válvula órtica e ventrículo-direito. Então, a janela parastrenal eixo curto, é uma outra incidência que a gente usa, que o objetivo dessa incidência é a gente avaliar a corpulmonale, principalmente VE um pouco bem em câmera direita, e o que a gente quer também é ver um pouquinho se o paciente está seco ou não. Às vezes o VE está tão hiperdinâmico, que a gente chama de Kissing Wall, paciente hipovolêmico, hiperdinâmico, quando a gente olha essa incidência, as paredes estão se fechando, elas estão quase colabando. Isso é um sinal de hipovolemia. Essa eu não tenho imagem, infelizmente. Não consigo uma imagem boa para mostrar para vocês. E outras duas janelas, é a pical de 4 e 5 câmeras. Ela é a mesma incidência, mas é um jogo de mão, que a gente vê 4 câmeras, e aqui a quinta, a gente vê a via de saída do ventrículo esquerdo, que é quando a gente coloca o Doppler, quando a gente quer calcular VTI. Então, a gente também vai avaliar a função do ventrículo direito, a EI nessa incidência, pelo TAPS, não é pela relação VE e VD. Avaliação das válvulas, calcular o VTI, quando a gente coloca o Doppler na via de saída, e o volume sistólico do VE, que são tudo que a gente vai usar para usar no débito cardíaco do paciente. E aqui é um resumo de diversas utilidades que a gente tem para poder usar a ecografia beira-leito. Então, quando o paciente está em estado hemodinâmico, para a gente poder entender o que está acontecendo com esse coração, é fluido responsivo, não é? O paciente com infarto, teve uma complicação mecânica do infarto, não teve? Hipovolimia, tamponamento cardíaco, TEP, o paciente aparentemente era para ter um coração normal, coloca o eco numa dispneia, tem um ventrículo direito dilatado, poxa, pode ser um TEP maciço. Disfunção válvago grave, chantes, endocardite, parada cardiorrespiratória, a gente pode usar durante a parada. Posição enorme a capaça, a gente usa bastante, muitas vezes o swangans e o marcapasso. Às vezes está difícil encunhar, está difícil de saber onde está, será que eu estou no caminho certo ou não estou? A gente pode usar o eco também para estar auxiliando e guiando. E agora ele vai pular para o sistema nervoso central. Aqui vocês vão usar bastante lá no INC, fazer duplo triscraniano, paciente com vasospasmo de HSA, vocês vão estar monitorando junto com a doutora Carolina lá. Ela vai usar bastante com vocês a beira-leito. Um parâmetro muito fácil de usar, e assim é fácil aprender, é o diâmetro da bainha do nervo óptico. É uma forma bem legal de a gente medir se o paciente está ali desenvolvendo uma pressão intracraniana ou não. É uma forma não invasiva e fácil de fazer. Ela tem uma sensibilidade de 97 e uma especificidade de 86. Eu escrevi assim lá duas vezes. E diâmetro maior que 5, já associado a a pique maior que 20 e 22. É uma imagem muito fácil. A gente vai usar o linear, como a gente tinha falado lá no início. A gente vai medir ali, para baixar 30 milímetros para baixo, na vertical, e na horizontal a gente vai medir. Se teve mais que 5, vai fazer um atômago desse paciente, chama o neurocirurgião, provavelmente esse paciente está desenvolvendo na hipertensão intracraniana. E é algo bem legal, porque ele é bem sensível e específico. E a ecografia de emergência. Então, a gente tem alguns scores bem legais de usar. Tem o FAST, que a gente usa muito no trauma. Tem o IFAST, que é a extensão. A gente usando a janela pulmonar, para poder chegar em uma resposta, se o paciente tem líquido livre, não tem líquido livre, tem um tamponamento, como foi o trauma desse paciente. Isso vai auxiliar muito a gente, inclusive na UTI. Não é só na sala de emergência. Às vezes, um pós-operatório, algo aconteceu de errado, a gente faz o FAST e muitas vezes a gente encontra. Ou, às vezes, um diagnóstico que veio errado, a gente acaba fazendo um eco e chegando no diagnóstico correto do paciente. E tem o protocolo RUSH também. Ele é um pouco mais difícil e ele serve muito para pacientes que têm uma estabilidade hemodinâmica e eu ainda não sei qual é a causa. Então, a gente tem nove janelas que a gente pode usar. A gente vai avaliar o coração, vai avaliar a horta, vai avaliar se tem líquido na cavidade ou não, fazer uma avaliação rápida, cardíaca, para a gente poder estar achando qual o problema do paciente. O que está acontecendo? Por que ele está instável imunicamente? Isso também a gente vai ter bastante treinamento. E também tem os procedimentos guiados por ultrassom. Acesso venoso central é o que a gente usa muito. Eu acho que é o carro-chefe que a gente usa. Toda vez que a gente vai funcionar um paciente, se a gente tem a ecografia à disposição, tem que ser usado. Paracentese também é algo muito interessante. Muitas vezes, vou fazer paracentese num paciente que é cirrótico, às vezes é plaquetopênico, a gente não pode ficar simplesmente furando a barriga do paciente. Então, a gente vai achar o bolsão, vai direto ali no ponto. Tórico-centese, pericardio-centese também. Se a gente está tamponado, não vou conseguir chamar o neurocirurgião. O cirurgião cardíaco, a gente pode fazer guiado também para poder estar resolvendo o problema do paciente. E quando a gente vai pensar no acesso venoso, guiado, a gente tem que posicionar o paciente igualzinho. Igual a gente faz quando não vai usar. Posição Tenelemburgo, lateraliza a cabeça, e aí a gente vai passar o eco, vai tentar identificar os vasos. Então, subcutâneo, que nem a gente já tinha visto. Então, aqui vai estar jugular, e aqui está carótida. E como eu sei qual é uma e qual é outra, a gente vai fazer compressão. a artéria, ela não vai comprimir, não vai colabar. A veia vai colabar. Achando a veia, é ali que você vai fazer a punção. Então, você vai fazer a anticepsia, paramentação, campos estéreis, vai encapar o eco também, ele não pode ficar, sem estar todo, com uma técnica antisséptica também. Bloqueio anestésico, a gente vai introduzir a agulha. Quando ele vai introduzir a agulha, a gente vai ter que fazer algumas amplitudes para a gente poder chegar no vaso. Então, o eco vai estar aqui, já pulsando para trás, do eco, para poder chegar no vaso. Então, a gente vai ver, tem vários métodos do nido, que ele vai deixar a agulha bem brilhante, você vai conseguir ver entrando no vaso, vai vir sangue, você vai ver ali, você consegue ver se o guia também está certo, depois que você passou. é um método bem seguro. E depois, a técnica de seldinger normal. Esse aqui é um trabalho que o Einstein fez. Depois que eles implementaram o eco, eles fizeram um estudo de 2012, 2015, e viram mais ou menos o que mudou depois que a gente implementou o eco. Depois que o eco, ah não, todas as funções têm que ser feitas. Eles fizeram um treinamento da equipe, todo mundo teve que passar sobre o treinamento, e digamos assim, não podia passar sem a ecografia. Então, o que eles viram? 1.535 tentativas de passada de cateter, 1.306 foram em jugular interna, apenas uma não foi usada no ultrassom, em 3 anos, 302 casos foram necessários mais do que uma punção, ou seja, muito pouco, 25, não houve, houve um sucesso na passada de cateter, então eles ficaram 3 anos sem pneumotóricos e demotóricos. Então isso mostra para a gente o benefício do eco. Você fazer uma punção, fazer um pneumotório, você está agregando mais uma doença para o paciente que ele não tinha. E se é um paciente COVID, que já não tem um pulmão muito bom, você faz um pneumotóricos, ou algo, vai fazer um NPT o paciente, coitado, era para receber uma dieta, você faz lá um pneumotóricos. Então, isso é algo para a gente pensar e refletir bastante. basicamente, é isso. Foi uma aula mais rápida, eu também acelerei um pouquinho, porque eu já trazei, não quero ficar segurando muito vocês. A ideia não é ensinar eco para vocês, aqui nessa aula, é só vocês se familiarizarem com alguns termos. Isso a gente vai fazer bastante beira-leito. Esses scores a gente vai usar, protocolo, o fast, o fast, o rush, por mais que às vezes não é o que o nosso paciente precisa fazer ali, mas é o que a gente vai treinar beira-leito. porque o dia que vocês precisarem, vocês vão estar familiarizados com as técnicas. A gente tem esse ultrassom, a gente tem todas as sondas, a gente consegue fazer uns exames bem bacanas. E eu espero que vocês gostem. Eu gosto muito de eco, geralmente que dou essas aulas. A gente vai fazer um programa na Santa Casa também, de aula, tudo para... Vocês estarem cada vez mais familiarizados com o método também. Eu também estou aprendendo, não sei tudo de eco, mas é bem legal. Obrigado. 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 Obrigado.